Glória ao Senhor, Senhor nosso Deus, te damos graças pelo privilégio dessa noite, alegria, festa, tua presença, domingo que representa a ressurreição, é muita coisa, Deus, iremos te louvar na beleza da tua santidade, porque tu és digno, iremos ter uma comunhão plena contigo, Deus, leva-nos para o átrio, para dentro do mover do teu Espírito Santo, Deus amado, fala conosco, derrama do teu Espírito que é Santo, consola, restaura, abençoa, hoje estamos aqui celebrando, meu aniversário, e tenho pessoas queridas aqui, a pastora Marva, esposa do pastor, Abner, faz aniversário hoje, quer dizer, Deus amado, é muita bênção, é muita alegria, eu sei que a vida não nos proporciona muitas vezes isso, mas estamos aqui, agradeço pelos pastores que vieram, agradeço por esse povo nessa noite, que poderia estar viajando nesse feriado prolongado, mas por amor vieram, Deus, aceite o nosso louvor, tu és digno, manifesta a tua glória, porque tudo é para ti mesmo, tudo é teu, volta para ti, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela vida, Deus, em nome de Jesus, faz com que a tua vontade prevaleça, faça aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus, toda igreja diga, eu recebo, a minha bênção, em nome de Jesus. A paz, igreja, Deus abençoe-nos, amém? Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Santo é seu nome, Santo, 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 Derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma em todos os problemas que perturbam minha mente, E entrego aos teus cuidados para sempre, Jesus, 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 e cantem ao Pai, 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 Santo é seu nome, Santo, 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 Vem agora em mim, ó Espírito Santo Toma-me em teus braços, cura-me o meu pranto Apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim Me atrai ao teu lado para sempre, sempre Jesus, Jesus, Jesus E cantem ao Pai Pai, Pai, Pai Santo é seu nome Santo 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 Aplauda ao Senhor, decidiu aplaudir, aplaude Aplaude glorificando a Deus Vai glorificando a Deus que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória Hoje é noite de bênção, de resposta, de ser consolado, restaurado Entrou aqui com problema, sai com a solução em nome de Jesus Entrou doente, sai curado Você crê nisso, vai glorificando a Deus e aplaudindo ao Senhor Porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória Glória a Deus Glória a Deus A música que Deus deu para a pastora Rita na Campa Dentro Quando os ímpios me perguntam, eu respondo, vai tudo bem Quando chegam os amigos questionando a minha dor, digo vai tudo bem Para o alvo eu prossigo, não olhando ao redor, vai tudo bem Quando o medo vem rasgando o sentimento do meu coração, eu digo vai tudo bem Mas quando chego aos teus pés, eu grito e clamo Socorre-me Pois só tu tens a palavra que é eterna Só corre-me Só corre-me Vida, vida, eu te quero tanto Me toma em teus braços, cura-me Assopro teu Espírito em mim Assopro teu Espírito em mim Vessuscita-me Então levantarei o meu escado E louvarei E louvarei teu nome Para sempre Posso ver As tuas mãos me levantarem Vai tudo bem 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 Essa frase é da Tsunamita Não se fala com o diásio Não se discute com o ímpio Não se discute com o ímpio Não se põe problema para ímpio Não adianta Tem que ir direto Onde tem a solução É no profeta Ou seja Ou seja Em Deus Quando os ímpios me perguntam Eu respondo Vai tudo bem Vai tudo bem Quando chegam os amigos Questionando a minha dor Digo vai tudo bem Não vou falar com o amigo não Vou falar com Deus Para o algo eu prossigo Não olhando ao redor Vai tudo bem É, mas tá com o filho morto lá Vai tudo bem Vai Quando o medo vem rasgando O sentimento do meu coração Digo vai tudo bem Agora é com Deus É hoje Mas quando chego aos meus pés Eu grito e clamo Socorro em mim Socorro em mim Pois só tu Me toma em teus braços Por a mim Assopro teu espírito em mim Então levantarei o meu estado E louvarei teu nome para sempre Posso ver as tuas mãos Posso ver as tuas mãos e meu cantarei Vai tudo bem 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 rir, você pode no Espírito de Deus deixar com que Ele te restaure os sentimentos hoje obrigado Jesus daqui a pouco estaremos ministrando a Santa Ceia bom é que você fique nesse Espírito no meu modo de pensar Santa Ceia é memorial ah mas Jesus ressuscitou Santa Ceia é para lembrar a morte Santa Ceia é memorial eu estava vindo para cá quinta-feira ou sexta-feira e aí eu comecei a imaginar o que aconteceu na sexta-feira, Jesus de manhã estava em Pilatos, depois para Herodes voltou para Pilatos, foi açoitado colocado para ser crucificado aos nove da manhã estava na cruz isso foi na sexta meio-dia trevas três horas da tarde gritou antes de gritar Deus meu, Deus meu porque me desamparaste ele disse tenho sede tenho sede você faria muita coisa para colocar água na boca dessa criança se você visse um miserável morimbundo na rua dizendo tenho sede ah você daria água mas eu tenho sede dessa criança não é a água é a história dela é a miséria dela é o sofrimento dela quando Jesus disse tenho sede fruto angústia tristeza pecado doença tudo em cima dele hoje é memorial nós vamos participar da Santa Ceia e depois Deus me deu um grande presente que foi esse casal estar aqui hoje pastor Amin pastor Amin receber vocês eu sei que toda honra de Jesus eu já sei dessa história eu sei disso tudo mas se nós vivêssemos na época recente de Jesus era como receber o apóstolo João apóstolo Pedro são vocês nós temos vocês como liderança como liderança como pessoas honradas que construíram um ministério nesse país um dos maiores ministérios junto com o bispo Manuel junto com o pastor Samuel um dos maiores ministérios desse país e que honram o nome de Jesus e para nós temos aqui falaram qual o presente que o papai vai querer era a presença de vocês então depois da Santa Ceia o que eu digo é apacenta nos pastores nós vamos ter uma apresentação das crianças no balé e quero dizer que eles fizeram jejum cadê? ah está aqui o Eduardo Tuma está aqui entra sobe aqui por favor vem cá sobe aqui eu sou importante hein gente ai que benção vem cá pode sentar a igreja fala alguma coisa pode sentar a igreja quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus eu sei que a Rebeca falou pai ele é presbítero eu sei é que eu estou emocionado né gente vocês não vão me cobrar nada hoje não é eu sei que ele representa politicamente uma coisa que nós amamos muito e é uma benção na cidade de São Paulo mas eu quero dizer que ele é servo de Deus e ele faz questão de dizer sou presbítero e é uma benção tê-lo aqui porque nós te amamos viu bom eu na verdade a Sara mandou uma mensagem na terça-feira dizendo olha o pastor Abdeno vai estar lá nós vamos comemorar o aniversário do meu pai e um dos motivos que eu não viajei nesse feriado era pra poder estar aqui congregando com os irmãos é um privilégio poder estar aqui nessa casa que Deus glorificado seja o nome do Senhor e na verdade eu acho eu creio que vocês se sentem como eu o aniversário é dele mas o presente é nosso de tê-lo nas nossas vidas eu exerço uma função muito específica falar um pouco de mim e não vou tomar muito tempo de vocês eu exerço uma função muito específica eu venho de uma linhagem de políticos na minha família e eu também fui chamado pra atuar com o chamado de Deus nessa área na área da política eu sou vereador na cidade de São Paulo mas como crente eu enfrento muitas batalhas muitas perseguições muitas dificuldades e eu necessito invariavelmente da oração da igreja do suporte da igreja e eu dependo demais eu quero dizer isso de púlpito e publicamente eu dependo demais da família Moisés não só da oração e da intercessão das ações de graça súplicas que eles fazem em favor a mim mas também pelo fato desse pastor ser um pastor um coração que destila amor que nos me acalenta e assim ainda que o contato seja ainda distante mas eu me sinto próximo me sinto próximo cada vez que a pastora aposta algo comenta nas redes sociais eu me sinto protegido por Deus através do amor da vida deles por isso eu quero dizer que vocês são privilegiados e eu também de tê-lo na minha vida que Deus os abençoe uma boa noite te amo vamos então vamos chamar as crianças delma de tê-lo na minha vida Não quero ir por atalhos Quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor Quero agradar o teu coração Te obedecer é sempre o melhor Não quero ter tuas bênçãos Sem antes passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar, vou passar pela cruz E me arrepender, vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Não quero ir por atalhos Quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor Quero agradar o teu coração Te obedecer é sempre o melhor Não quero ter tuas bênçãos Sem antes passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar, vou passar pela cruz Me arrepender, vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Por tanto me amar, vou passar pela cruz E nela me ver, vou passar pela cruz Erguer um altar Onde oferta, vou passar pela cruz Onde oferta sou eu Crucifico o meu eu Te agradeço, Senhor Te agradeço a Jesus Fui comprado na cruz Gerado na cruz Redimido na cruz Restaurado na cruz Fui comprado na cruz Fui comprado na cruz Eu vou passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar, vou passar pela cruz E me arrepender, vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Tanto me amar, vou passar pela cruz E nela me ver, vou passar pela cruz E nela me ver, vou passar pela cruz Erguer um altar Onde oferta sou eu Crucifico o meu eu Te agradeço a Jesus Pela cruz E nela me ver, vou passar pela cruz Pela cruz Pela cruz No final do culto Nós vamos entregar E entregar as lembrancinhas da Páscoa Para as crianças A minha neta falou assim Estou de jejum Porque a Delma mandou A professora de balé E aí Teve o devocional E ficaram em jejum Falaram Olha, estou fazendo um sacrifício Muito grande Eu estou com fome Mas vou fazer o jejum Aí Eu digo o seguinte Quando eu sento na minha mesa E vejo toda a minha família Meus genros Minhas filhas Minha esposa Meus netos E eu falo Eu e a minha casa Servimos E serviremos ao Senhor Eu sou o homem mais rico Da face da terra Não sei a tua história Mas eu te digo O Senhor Jesus te ama E o Senhor Jesus recebe A toda oração Nessa Santa Ceia agora Eu quero que você fique em espírito Você vai pegar o pão E não vai comer Vão distribuir o cálice Você vai segurar Do fruto da vida E quando eu determinar Você vai participar Do corpo E do sangue de Jesus Cristo Em memorial Porque eu sei que hoje É o domingo da ressurreição Mas agora na ceia A gente relembra a morte Porque depois da ceia A gente celebra a ressurreição Fique de pé E vamos participar Da Santa Ceia do Senhor Aleluia Você vai receber O teu pão E o teu cálice Pode distribuir pra mim Os pães E os cálices Por favor Deixa agora o amor Que você tem Pelo Senhor Jesus Que invadi a tua vida Como eu disse Eu tava vindo pra cá Na sexta-feira E eram Duas horas da tarde E eu comecei E eu comecei a mandar Beijo pro céu Dizendo Jesus Essa hora Você estava na cruz Nós não somos dignos Não Mas Pela graça e misericórdia De Deus Estamos aqui hoje Sabe como é que você vai sair Segure o cálice Segure o cálice Tornou-se pobre Põe o tom Põe o tom pra mim Por favor E marcaram As costas do mestre Com a força do chicote E lhe dava E lhe dava Paz na face Produzindo-lhe a dor E tiraram A roupa do mestre Na presença de muitos E cuspiam Zompavam E riam Do mestre Jesus E a coroa De espinhos Marcava Sua pronta e ferida Mestre Jesus Desprezado Humilhado O mestre Não reclamou Mas decou Sua cruz tomou Foi em frente Por causa Das almas Agora sim Não olhou Pra si mesmo Mas negou-se Pelo pecador Sua gota de sangue Pelos meus pecados Pelos meus pecados Pela queda do sangue Que Jesus fiz Eu fui perdoado Repete essa frase Eu fui Perdoado Perdoado Você pegou o pão? Quem ainda não pegou o pão? Quem ainda não pegou o cálice? Levanta a mão Todos pegaram o pão e o cálice Distribua para os levitas Distribui o cálice Só como a hora Que eu mandar Não pro pastor Só pros levitas Quando você pegar isso na mão Eu quero só dizer uma coisa pra ti Se você não comer E não beber Você não tem parte com Deus Aí você diz pra mim assim Mas eu pequei pastor Mas o sangue De Jesus Cristo Te purifica De todo O pecado A não ser que você esteja fazendo O sangue de Jesus Menor que o teu pecado Eu não sei qual é o teu pecado Não sei se você matou alguém Tô falando já Um exemplo esdrúxulo Sei lá o que é Mas o sangue De Jesus Cristo Te purifica De todo o pecado O que é tomar A ser indignamente É pensar que isso aqui É algo que pode ser feito De qualquer maneira O que você está segurando na tua mão É uma ordem Não é um pedido É uma ordem Passaram Passaram dois mil e quatorze anos Mais ou menos Não vou nem entrar no mérito E nós estamos aqui Século XXI Ministrando A Santa Ceia Batizando o Halmas Pregando o Evangelho As modas mudam Os costumes Nós estamos aqui Fazendo exatamente Aquilo que o Mestre mandou Portanto Portanto Peça perdão Se arrependa E não faça mais E participe Da Santa Ceia Participe Da Santa Ceia Mas eu não sou Pastor aí Você ama Jesus Participe Da Santa Ceia Eu não posso Negar A Santa Ceia Jesus não negou Nem pra Judas Que roubava A oferta É você Que se examina E é você Que pede perdão E é você Que participa Não vá pra casa Sem participar Da Santa Ceia Aleluia Glória a Deus Pastor aí Pastor aí Pastor aí Pastor aí De repente Jesus tomou o pão Ele tinha uma maneira Dele de cortar o pão Eu não sei qual era Mas isso se tornou Um código Pra da festa Da Páscoa Se tornava A Santa Ceia A Páscoa Quer dizer Pensar Que é O anjo da morte Passou por cima Do povo de Israel Lá no Egito Por causa do sangue Dos umbrais Dos batentes Das portas O anjo da morte Passou por cima Você entendeu O que eu estou falando Isso é Páscoa Não Você não entendeu O anjo da morte Passou por cima Você está entendendo O que está acontecendo aqui Toda maldição Toda perda Todo mal Está passando por cima Em o nome de Jesus Cristo De repente Jesus tomou o pão De uma maneira dele Que só foi reconhecido Pelos discípulos de Maús Quando ele cortou o pão E passou a ser um código No partir do pão De Páscoa Do Israel Passava a Páscoa Do Senhor Jesus Mas de repente Ele pegou o pão E disse Aleluia Esse é o meu corpo Que é dado por vós Tudo que você tem hoje Foi por causa de Jesus Tua família O pão na mesa A salvação A vida eterna Ele tomou e disse Esse é o meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que comerdes Lembraves do meu sacrifício Por vós Comer dele todos Em nome de Jesus Cristo Semelhantemente ele Tomou o cálice Aleluia Quando você beber O fruto da vida O Espírito Santo Meu filho Diz que isso aqui Verdadeiramente É comida e bebida Só representa Jesus É verdade Só que quando você obedece A água do batismo Deixa de ser água E passa no mundo espiritual A você morrer com Cristo E ressuscitar com ele Quando você tomar Esse cálice O Espírito Santo de Deus Tem legalidade Sobre a tua vida Aleluia E tua alma vai se saciar Aleluia Em o nome de Jesus Cristo Semelhantemente Ele falou Não vai dar mais Para eu fazer com vocês Já participei de muitas Páscoas Mas agora vai ser a última Mais um dia Eu tomo com vocês Lá na vida eterna Por enquanto Continue fazendo memorial Ainda a filialdade Não acabou Ainda o sangue de Jesus Tem poder Porque a hora que Jesus Voltar acabou Mas ainda a filialdade Está com poder Ainda o sangue Tem poder Derramada 2014 anos atrás Esse é meu sangue Que é dado por vós Todas as vezes Que beber Lembrai-vos Do meu sacrifício Por vós Bebende-lhe todos Glória a Deus 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 Sabe, vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus Vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus Se Jesus voltasse agora, você sobe Lavados e purificados do sangue de Jesus Cristo Aplauda Jesus, porque Ele é digno Obrigado Jesus Nós tínhamos que entrar de joelhos, nós somos dignos A Bíblia manda aplaudir, a Bíblia que manda aplaudir A Bíblia que manda A Bíblia manda confessar Se você for mudo, faça sinal de Libra Mas confessa Jesus Cristo Vamos ofertar ao Senhor Senhor abençoe a todos que vão ofertar Dizimar para actuar contigo Derrame suas ricas promessas Abra janelas dos céus Que as bênçãos corram atrás Deles Tira o devorador Livra dos homens maus, ladrões, salteadores Livra de hospitais, delegacias Prospere e nos dá o pão da bênção na nossa mesa Em nome de Jesus É maior Não pare de sonhar Mas fique acordado Que Deus indicará O teu caminho O teu caminho Sua vontade tem que estar Nas nuvens Mas os teus pés Firmados no chão No chão E a fé que Deus te deu Poderosa pra vencer Fará você voar Ao encontro desse Deus E a vida deste sonho Está na fé que move os montes E o grão de mostarda Virá ser árvore gigante Gigante Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ao pensamos O diabo pode nos tirar Apenas uma flor Mais a mais se dará A nossa primavera Deus pode nos dar Deus pode nos dar Muito mais além Mas jamais se dará A nossa primavera A nossa primavera E pronto Te amo É a Vera já? Agora já? Não, sem pedeção mesmo Paz do senhor Para os irmãos Boa noite Saudação assembleana De um assembleanosauro Que vem lá do Rio de Janeiro Para cultuar convosco aqui Nesta noite E é um privilégio Muito grande Estar com vocês aqui Cultuando a Deus Nesta noite Tão especial Quantas coisas boas Já aconteceram Nesta noite Conosco aqui Tivemos um momento Maravilhoso De louvor Privilégio De ouvir O Voz da Verdade Vocês ouvem aqui Todos os dias Mas eu só vou Suponho que posso Vim aqui Ao vivo Então é uma honra Estar aqui Nesta noite Eu quero agradecer O convite Da família Através da Irmã Rebeca E seu esposo E Através de rede social Fez contato conosco Para que pudéssemos Aqui estar E quando ela perguntou Para mim Eu disse Estou dentro Eu já estava sonhando E aí Eu não estou a fome Com a vontade de comer E poder estar Convosto aqui Nesta Noite Noite festiva Estivemos Já participando Da ceia do Senhor Testemunhando A nossa comunhão Eu aprendi Com um velho pastor Que o batismo Testemunha A nossa Batismo em águas Testemunha A nossa conversão Ao Senhor E A ceia do Senhor Testemunha A nossa comunhão Com o Senhor Então Por isso que Todos os meses Pelo menos Uma vez Ao menos A gente participa Da ceia do Senhor Lá em Madureira Tem Tem duas ceias É coisa Antiga lá Mas eu participo De muitas ceias Eu estou sempre Lindo em alguma igreja Não é? E é sempre bom Temos esse momento É um privilégio poder participar Da ceia com os irmãos aqui Uma honra enorme É estar aqui Conhecendo Pessoalmente O vereador Eduardo É um dos vereadores Mais brilhantes Mais brilhantes Ele lá Advogado Direito Formando Direito E ele fala Com muito orgulho Eu fui Da primeira turma Da FMU E Doutor Romeu Tuma É professor De direito Nessa faculdade E é um cristão Autêntico Um homem de Deus A gente ouve E acompanha A internet Tem essa Facilidade Não é? Para o político Honesto E trabalhador É uma beleza Porque tem um portátil E para o político O ruim Também a gente fica sabendo Porque ele não Mostra nada Então a gente já fica sabendo Ele não está fazendo nada Então tem essa capacidade Eu acompanho o mandato Do Tuma Membro de uma família De políticos nobres A começar Do seu querido Romeu Tuma Que foi um paradigma Da política brasileira Tuma foi um Romeu Tuma Foi um dos Quando delegado Foi um dos que Mais protegeu Muitos desses Que estão aí No governo Não é? Que eram Colocados lá Nos porões Escuros Do Deick Do Dopes E o Tuma O Dr. Romeu Tuma Protegia muito Essas pessoas Alguns deles Tinha ordem Até para Ser morto E ele Foi contra O regime da ditadura Desde aquela época Então o Brasil Deve muito Também A Romeu Tuma Tive o privilégio De conhecer Tirar fotografia Com ele Lá em Brasília Um dos senadores Mais respeitados Da casa Corregedor Do Senado Federal Homem sério Provo Respeitadíssimo Tanto por um lado Como por outro E o seu O seu sobrinho Está seguindo A mesma caminhada Deus te abençoe Tuma Viu? O Brasil Precisa de políticos Limpos E decentes Como você Nós estamos Precisando muito Disso O Brasil Precisa Vivir um momento De reestruturação Não é? Essa velharia Da política Tem que dar lugar Para jovens Que estejam Compreendentes Que amem esse país Eu sonho Com um Brasil Mais justo Mais democrático Eu ainda não vou Fechar meus olhos Sem ver isso aqui No Brasil Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Eu queria que vocês Pedirem licença ao pastor Para nós dessemos Uma linda e calorosa Salve de palmas Aí do Dr. Arthur Tuma Que veio Prestigiar o aniversário Do nosso pastor Obrigado amigo Satisfação Poder revê-lo aqui Pastor José Luiz Moisés Para mim é um paradigma Eu é que estou honrado De estar aqui Eu Na minha Meu início Do meu ministério Minha juventude Foi toda ouvindo os hinos Do Voz da Verdade Não é? Aprendi muito Já cantei muito Os hinos Assembleia de Deus Cantam muito os hinos Do Voz da Verdade A maneira que Estar aqui hoje Para mim É uma satisfação Por isso Quando falou Eu vinha mesmo Não é? Tem Madureira Tem igrejas Por aqui E eu nem avisei Que eu vinha Não ia dar uma Ciumada danada Não é? Então eu falei Não, não, não Não Me ligaram Os senhores Vão vir aqui Eu falei Não, ainda não sei Nem postei Em rede social Para não Porque eu já prometi De vir várias vezes Aqui na igreja Não deu para vir Não é? Então Sabe como é Que é ciúme de irmão Não é irmão? Ciúme de homem É pior do que o de mulher Sabia? Então A gente tem que Fazer isso É capaz Até o final Do conto Alguém aparecer Por aí Porque ele sempre descobre Glória a Jesus Então é uma honra Muito grande De poder rever Cada um dos irmãos Aqui Nesta noite A família toda Pastor, eu tenho contato Através do Instagram Interessante O Instagram Ele nos aproxima muito A rede social É uma coisa interessante Parece que a gente Conhece tantos anos A gente conhece Quando você usa Isso de maneira Muito sábia Você estabelece Excelentes contatos Não é? Isso é muito importante E é uma ferramenta De evangelização E de edificação espiritual Extraordinária Se você souber usar isso Eu uso muito isso Eu uso por mim E pela minha esposa A Marvi Que aliás Hoje está completando Mais um ano De vida Vem comemorar Com vocês Amanhã Lá no Rio As irmãs vão estar Reunidas Para comemorar O aniversário dela E aí eu falei Não, vamos lá Vamos fazer uma festa só Glória a Jesus Essa mulher maravilhosa Eu sou Casado há 24 anos Com a mesma mulher Hoje em dia Isso é currículo Virou currículo Isso É incrível isso Mas nós estamos chegando A um ponto Que virou currículo Você tem que falar Você tem que falar Sou casada Há 24 anos Com a mesma mulher Não é? Não devia ser assim Mas Não é? E sou muito feliz E abençoado Pela companheira E amiga Que Deus Me deu Eu tenho tanto Para te falar Mas com palavra Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Vamos deixar dos entrementes Vamos para o finalmente Não é irmãos? Abra a sua Bíblia aí No livro dos Salmos O Salmo de 1,65 Saúdo aqui a Sara Moisés Não é que está sempre cuidando Da saúde Dos alunos dela E de todo mundo Pegando no pé De todo mundo No Instagram Como é que é? Vai se movimentar? Não vai? E tal Vamos fazer exercício Não é? Assim Dicas extraordinárias A pastora Rita Moisés Que diariamente também Nos comunicamos Através Da rede social Do Twitter Instagram E eu louvo a Deus Pela vida De cada um de vocês Minha palavra Respeitosa A cada um Membro dessa família Que são gente Da melhor qualidade Eu tenho uma profunda Admiração Também Pelo elo De amizade Que existe Entre a família Pastor Alex Alexandre Eu louvo a Deus também Eu vejo que vocês Vocês demonstram Isso de forma muito clara Isso é magistério Isso é magistério Não são todas as famílias Que são assim Não Não é? Grande parte das famílias Hoje Mal se fala Mal se fala Às vezes Reúne uma vez por ano Para tirar aquela fotografia De virada de ano Não é? E é muito triste Isso Família É a coisa mais importante Que a gente tem na vida O resto É resto Não é? Não adianta você ter Morar numa casa Numa mansão Se não tem uma família Para colocar lá dentro Não é? Tem pessoas que São tão pobres Tão pobres Tão pobres Que a única coisa Que tem na vida É dinheiro Não é? A maior riqueza Que você tem É a sua família É a sua família Glória a Deus Salmo de número 65 Eu levantei Pensando nesse texto Hoje A ti, ó Deus É devido o louvor Em Sião E a ti se pagará o voto Ó, tu que ouves a oração A ti virá Toda a carne Prevalecem as iniquidades Contra mim Mas as nossas transgressões Tu as perdoarás Bem-aventurado Aquele a quem Tu escolhes E faz-lhe chegar a ti Para habitar em teus átrios Nós seremos satisfeitos Com a bondade Da tua casa Do teu santo templo Com prodígios Nos responde Em justiça Ó, Deus Da nossa salvação A esperança De todas as extremidades Da terra E do mais remoto mar Tu Que pela tua força Consolida os montes Singido de poder Que aplacas o ruído Dos mares O ruído das suas ondas E o tumulto dos povos Os que habitam Os confins da terra São tomados de medo À vista dos teus sinais Tu fazes Exultar de júbilo Às saídas da manhã E da tarde Tu visitas a terra E arregas Grandemente E enriqueces O rio de Deus Está cheio de água Tu lhe das o trigo Quando assim A tens preparado Enches d'água Os seus sucos Aplanando-lhes As leivas Amolecendo com a chuva E abençoando As suas novidades Coroas o ano Com a tua bondade E as tuas veredas Destilam gordura Destilam Sobre as pastagens Do deserto Os volteiros Se singem de alegria As pastagens Se revestem De rebanhos E os vales Se cobrem De trigo Por isso Eles se regozijam Por isso Eles Cantam Quantos podem dizer Amém Pela palavra de Deus Vamos dar uma salva De pão Pela palavra de Deus Ela é linda Olha aqui Culto de aniversário Hoje é o culto do aniversário Estamos cultuando A Deus também Por mais um ano de vida Que Deus consegue Dar ao pastor José Luiz Louvado seja Deus Por isso É Lá na igreja Onde eu estou Pastor Também tem Nós fazemos lá Os cultos de aniversário Não é Tem lá o meu culto de aniversário Eu confesso a você Pastor José Luiz Que é o culto Que eu fico mais sem graça No mundo É o culto de aniversário A gente não sabe Onde é que bota a cara A gente fica sem graça Porque a gente está acostumado A vir na igreja Para dar glória a Deus Não dá glória a Deus O pastor fica dizendo A glória de Jesus A glória de Jesus Mas um dia As pessoas param Para cultuar a Deus Pela nossa vida E a gente fica assim Meu Deus Como é que é isso? Então é É o culto que eu fico Mais sem graça Lá na igreja Tem hora que dá vontade De falar Irmão Dá logo meus envelopinhos Aí Dá meus presentes Aqui Vamos embora Para casa Nós voltamos amanhã Não é porque a gente Fica sem graça Mas depois a gente Vai descobrindo Que isso é importante Para a igreja Mesmo que a gente A gente ache um pouco A gente fique assim Um pouco consternado Mas ele é fundamental Porque o pastor É ministro de Deus É o nosso pastor É o pastor Que Cuida das nossas almas A Bíblia diz Como aqueles Que iriam De dar conta A Deus A Bíblia diz assim Lembrai dos vossos pastores A gente só lembra do pastor Quando está com tribulação Com luto Não Tem que lembrar do pastor Quando está alegre também Não é? Lembrar do pastor Em momentos como esse Todo mundo gosta De ser lembrado De ser precisado De pastores Ser humano Tem um hino Que cantam por aí Eu até gosto do conjunto Mas diz assim Eu não preciso Ser reconhecido Por ninguém Irmão Eu vou dizer para você Eu preciso Eu preciso Eu gosto De ser reconhecido Quem é que não gosta De ser bem tratado aqui? Tem hora que canta assim Parece até um desaforo Eu não preciso Ser reconhecido Por ninguém A minha glória E não sei o que Não irmão Todo mundo precisa Ser reconhecido Quem é que não precisa? Eu não preciso Você é a pessoa Que mais precisa Não é? Porque é fundamental É importante Isso para a nossa vida E Mike Murdoch Falou uma vez Uma frase Que diz Que você Atrai Aquilo que você Respeita Quer dizer Quando você Respeita Você atrai Respeito Gratidão É alguma coisa Talvez seja Um dos gestos Mais nobres Que existe Na face da terra Jesus Se ressentiu Ele curou Dez Nove Recebeu a cura E foi cuidar Da sua vida Só um voltou E o que voltou Não era crente Era incrédulo Jesus Perguntou Onde é que estão Os outros Nove Eu curei dez Né? Então se Jesus Jesus disse assim Jerusalém Jerusalém Que mata os profetas Que vem até vós Quantas vezes Eu quis te ajuntar Como a galinha Junta os seus pintainhos Vocês não quiseram Jesus sentiu isso A dor da ingratidão A dor da solidão E eu descobri Ao longo da vida Que a gente Recebe mais ingratidão Nesse mundo Do que gratidão Porque gratidão É sentimento De gente nobre Só os nobres Têm esse sentimento Chamado gratidão Um sabe dizer Que a ingratidão É a sucessora Do benefício Que verdade Vou repetir A ingratidão É a sucessora Do benefício Mas nós temos Que ser diferentes Nós temos Que aprender Com a palavra De Deus A sermos gratos A Bíblia diz Que nós devemos Dar graças a Deus Por tudo Em tudo Dá graças Diz que a oração Verdadeira É aquela Que vem acompanhada Com ações de graças Ação de graça É reconhecimento É agradecer É ser grato Deus gosta disso Você nunca deve Começar uma oração Sem primeiro agradecer A primeira parte Da oração É gratidão O problema É que muitos De nós Já começam pedindo Senhor me dá isso Me dá aquilo Me abençoa Nesse dia Abençoa aquilo E a gente esquece Agradecer A Deus É a parte Mais importante Da vida cristã E a gratidão E eu aprendi Uma outra coisa Pastor Zé Luiz Que o protocolo É o código De um ambiente Pastor O que o senhor Quer dizer com isso? É que a amizade Às vezes Gera intimidade Mas o protocolo Gera o respeito É gente igual A gente Só que ele tem Um algo De Deus Na vida dele Que nos diferencia De todos aqui Há uma unção De Deus Sobre a vida dele Que o faz Diferente De todos aqui Um dia desse Um camarada Vem me procurar Eu acabei de consagrar Ele disse Agora pastor Nós somos igualzinho Igualzinho Não agora Mãe pastor Também sou pastor Eu falei Legal Você está certo Só que Jesus Deu mais para mim Do que para você Pronto Não tem como Fazer a diferença Deus me colocou Num lugar Que você não está Agora Se você Perseguir Ser fiel Não é Comprir direito Você vai chegar Na sua vez também Deus não é injusto Amizade Gera intimidade Mas o protocolo Gera o Respeito Tudo na vida Não é Tem que ter protocolo Protocolo É o código Do ambiente Ambiente que não tem Protocolo É muito complicado Nesse sentido Eu quero parabenizar A igreja Que se reúne aqui Para agradecer a Deus Pela vida Do seu Pastor Então vamos dar Para Jesus Na vida dele A melhor salva de palmas Que a gente puder dar O salmista Davi Fala aqui Aliás O personagem central O personagem central Desse texto Aqui É Deus Ele começa A Deus Em uma versão Diz Espero louvor Em outra versão O nome Sabe por que nós Nós viemos aqui Porque nós temos Uma dívida Com Deus Irmão Igreja Não é lugar De você receber Nada Igreja É lugar De você dar Nós estamos Criando uma lógica Totalmente Diferente de culto O culto O culto não é lugar De você receber Nada Vamos falar O culto No culto Para que irmão Vou receber A bênção De Deus Não meu irmão Aqui não é lugar De você oferecer Nada Não Aqui é lugar De você Oferecer A Deus O seu louvor A sua gratidão A sua adoração Culto é isso Culto é render Homenagens O sentido de culto É esse Não é Agora Quando você Adora a Deus Busca em primeiro lugar O reino de Deus A Bíblia diz Que é natural Uma coisa Atrai a outra Busca em primeiro O reino de Deus E a sua Justiça E as demais coisas Vem no lucro Meu irmão A bênção Vem no lucro Diga para alguém Que está do seu lado Aí Entendeu o vaso? Mas hoje A gente está criando Expectativa disso Vem aqui no culto Que você vai receber isso Vai receber aquilo Esse não é o sentido Bíblico De culto Não é? Aqui é o lugar De você render Graças ao Senhor A ti Ó Deus É devido O louvor Louvado Seja o nome Do Senhor Quantos Podem glorificar A Deus Nesta noite E quando nós Fazemos isto A gente Deixa de fazer O culto Para a gente E passa a fazer O culto Para Deus Então o exercício Da gratidão É o maior Antídoto Contra o egoísmo Quando você Quando você Dá glória Para Deus Você se despoja De si mesmo E diz Deus Eu sou alguma coisa Mas eu sou Por causa Do Senhor Bendiz Minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Tudo Tudo Meu corpo Minha mente Minhas atitudes Minha conduta Minha família Algum bem Que eu possa ter Tudo 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 O ar que eu respiro Tudo Tudo As minhas As minhas habilidades As minhas potencialidades As minhas qualidades Tudo 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 Que há em mim Bendiga O seu Santo nome Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E não Te esqueças De nenhum Dos seus Benefícios De nenhum Nenhum Irmão Nós vivemos Numa sociedade Irmão Que Virou costume As pessoas Reclamarem De tudo De todos Todo mundo Reclama de todo mundo Não é? E o crente Está entrando nessa onda Também Reclama disso E reclama do governo E reclama disso E reclama daquilo Que a vida Não é? Uns crente Que é assim mesmo A vida é assim mesmo É essa luta Essa tribulação Como é que você está? Estou na luta Estou na luta Estou na luta Porque eu estou na guerra Como é que você está? Eu não estou bem não Eu vou levando Deixa a vida A vida está me levando Não é? Ele está sempre assim Vivendo Reclamando da vida Achando ruim Nós vivemos em um país Irmão O Brasil mudou Gente O Brasil mudou O Brasil mudou Eu tinha um governante Aqui Fazia campanha Política A campanha política Era essa O grande mote Era esse aqui Eu quando for Presidente da república Eu vou colocar um salário De cem dólares No Brasil O que é que você lembra disso aqui? Né? Cem dólares Hoje o salário mínimo É quanto? Setecentos e pouco Os dólares Estão a dois reais E pouco No paralelo aí No paralelo aí Nós estamos ganhando Pelo menos Duzentos, trezentos dólares Aí no baixo O Brasil mudou O Brasil mudou Dia desse Eu recebi um telefone Do pastor Lá da Espanha Me ligando E eu fui lá Passou pelo amor de Deus Sem socorrer a igreja Aqui na Espanha Porque senão Nós vamos fechar Vamos tudo embora Nós estamos passando Necessidade O povo está indo Tudo embora Um desemprego Miserável No Brasil Está sobrando Mão de obra Gente Está sobrando Emprego No Rio de Janeiro Está sobrando Emprego Mas a gente Já costumou Falar mal De tudo De todos Não é E não é assim Tem muita coisa Irmãos Deixa eu citar Algumas coisinhas Aqui Só para você Ver A gente reclama Muito Daquilo que a gente Tem Sempre parece Pouco A gente nunca A gente acha Que é suficiente Então presta atenção Se você tem Comida Na geladeira Roupa no armário Um telhado Debaixo da sua cabeça Um lugar Para dormir Você É mais rico Do que 75% Da população mundial Está reclamando O que? Se você tem Um dinheirinho No banco Um pouquinho Mas já tem Uma poupazinha Uma coisinha básica E tem um pouquinho De dinheiro Na carteira Você está Entre os 8% Mais ricos Do mundo Isso é 92% Da população Do mundo Não tem Um real Guardado Num banco E nem tem Dinheiro Na carteira Está reclamando Do que? Se você Nunca experimentou O perigo De uma batalha De uma guerra A solidão De um cativeiro A agonia Da tortura Ou a dor Da fome A fome Dói Você está À frente De mais De um bilhão De pessoas No mundo Se você Frequenta Uma igreja Como essa aqui A gente Cultua aqui Com liberdade E a nossa Constituição Diz que o local Do culto É inviolável Você sabia Que o senhor É advogado Eu também Tenho Formação O senhor Sabe disso Se chegar Um bandido Aqui De alta Periculosidade Ele se Refugiar Aqui Nós estamos Na hora Do culto A polícia Não pode Entrar Aqui não Vai ter Que esperar Terminar O culto Primeiro Depois Todo mundo Sai Aí A polícia O pastor Vai dar Autorização Ele vai Entrar Aqui E vai Prender A pessoa Ou então Vai esperar Do lado De fora Porque esse Local Aqui É inviolável Ninguém Pode Ninguém Pode Atrapalhar O funcionamento Dessa reunião Esse é o país Você vive Se você Frequenta Uma igreja Evangélica Sem medo De ser Importunado Preso Torturado Ou morto Você é Mais abençoado Do que Três bilhões De pessoas No mundo Estou dando Só alguns Exemplos Isso não Quer dizer Que nós Somos melhor Do que ninguém É que nós Demos É que Dá graças A Deus Por isso É isso Meu Deus Eu não tenho Culpa Nenhuma Se há uma Pessoa Que nesse Momento Está Sofrendo Terrivelmente Com câncer Num hospital Eu não tenho Culpa Disso Eu tenho Que agradecer A Deus Porque eu Ainda Estou Vivo Orar Por essa Pessoa Tentar Mudar O quadro Dela Mas eu Não posso Fazer Nada Isso não Pode Criar Em nós Um sentimento De culpa Pelo contrário Tem que Criar Em nós Um sentimento De gratidão E dizer Deus Muito obrigado Eu não sei Se amanhã Essas horas Eu vou estar vivo Se amanhã Essas horas Eu vou Sentir um mal estar E vou no médico E daqui a pouco O médico vai fazer Um exame E dizer Meu amigo Você está com câncer E quanto tempo De vida Você tem Três meses Eu não sei Eu posso estar Carregando Uma doença Mortal Agora Está aí O nosso querido Luciano do Vale Não é? Saiu para fazer O seu trabalho Sentiu mal Morte súbita Foi embora Mas eu estou Aqui Você está Aqui Dois passarinhos No tempo Que os bichos Falavam Estavam no alto Do pináculo De um tempo Vou falar aqui Lá na praça Da Sé Não tem aquele templão Da igreja católica Bem alto lá Ele estava lá em cima Lá no meio dos sinos E os dois passarinhos Estavam conversando E um olhava Para baixo E começou a observar Que as pessoas Que passavam ali Passavam todo mundo correndo Um com o celular na mão Outro correndo para cá Outro com a carrancudo Outro desesperado Outro chorando Outro parava Desolando E cortando a cabeça E não sei o que E o passarinho Ficou olhando Assim O pardalzinho Ficou olhando Outro pardalzinho Olhando Dizendo Rapaz Mas que coisa Ser humano É um povo esquisito Estranho Não é? Você vê? Todo mundo passa É carrancudo Pravo nervoso Eles nem param Para olhar nada Olha que praça Bonito lugar Eles passam Uma correria danada Ninguém É difícil Parece que estão Todo mundo ansioso Aí o outro pardal Que era um pouco Mais velho Diz É porque eles Não conhecem O Deus Que nós servimos Pardalzinho Eu nunca vi Leilão de pardal Eu nunca vi Comércio de pardal Eu nunca vi Ninguém vendendo Um pardal Num pet shop Desse Numa coisa Dessa aí Nunca vi Pardal É um animalzinho É uma avezinha Que não tem valor nenhum Em alguns lugares É considerado como Praca O salmista O salmista disse assim Até o pardal Encontrou casa E a andorinha Ninho Para si Pardal Não tem valor Nenhum Só que o pardal Hoje Ele já levantou Os pardalzinhos Hoje já levantaram De manhãzinha Do jeitinho De eles cantaram Já tomaram café Da manhã Já almoçaram Já jantaram E nessa hora Estão tudo dormindo Eles não tem Carteira assinada Não tem Vale transporte Não tem Vale refeição Não tem Plano de saúde Não tem nada Eles dependem Exclusivamente De Deus Para alimentá-los Mas eles levantam Todos os dias Não só eles Mas todos os passarinhos Eles levantam Todos os dias Glorificando E exaltando O nome do Senhor Cantando É como se eles Estivessem dizendo Deus Eu estou aqui Você vale muito mais Que um pardal Pague tua dívida De louvor Pague tua dívida De gratidão Deus não tem Mais nada Para dar Para mim Para você Não irmão Que isso pastor Não tem mais nada Não Tudo que ele tinha Para dar Ele já deu Ele já mandou Jesus Jesus mandou O Espírito Santo O Espírito Santo Deixou os dons Espirituais Aqui para nós Ele está aqui Conosco O fruto do Espírito Você já tem O poder do Espírito Santo Você já é batizado Com o Espírito Santo O sangue de Jesus Nos purifica De toda injustiça Nós temos O nosso nome Escrito no livro Da vida Somos salvos Nenhuma condenação Tem mais nós Por os que andam Não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Fomos declarados Inocentes Justificado É isso A cédula Que continha As nossas maldições Foram rasgadas Os nossos pecados Os nossos pecados Foram lançados No mar do esquecimento Nós somos Novas criaturas Agora Deus nos olha Através da tampa Do propiciatório Através da tampa Do propiciatório Ele é a propiciação Dos nossos pecados Ele não vê mais O hábito Defeituoso O pecador Mas justificado Santo Lindo Lavado Enromido Com o sangue De Jesus Nós podemos Andar de cabeça Seguida Temos poder Sobre o diabo Os demônios E o inferno Enteiro A Bíblia diz Que aquele Que é de Deus O maligno Não pode Tocar nele O que você quer Mais irmão? O que os crentes Estão correndo Atrás Do que? Jesus disse assim Pai A glória Que tu me deste Eu dei para eles A coisa mais importante Que existe no reino É a glória Glória A fama Dos feitos Maravilhosos É o que resta Do reino todo Jesus disse assim Pai Aquela glória Que tu me deste Antes da fundação Do mundo Eu dei para eles Para que eles Sejam um Assim como Eu e tu Somos um Para que o mundo Reconheça Que tu me enviaste E eu os enviei Ao mundo Glória a Deus Não Tem mais nada A glória Ele deixou Para a gente O poder Ele deixou Para a gente O Espírito Santo Ele deixou Para a gente Os dons espirituais Ele deixou Para a gente O fruto do Espírito Ele deixou Para a gente A sua palavra Ele deixou Para a gente A alegria Da salvação Ele deixou O que eu estou Querendo A ti Senhor É devido Louvor Aleluia 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 Deixa eu Caminhar Para a parte Final Deixa eu citar Algumas coisas Aqui Porque nós Devemos Essa gratidão A Deus A primeira Coisa Está no Versículo De número Dois ó tu que ouves as orações diga assim, ó Deus que ouve as orações faz assim com a sua mão, levanta a sua mão e fala com Deus assim, ó Deus que ouve as orações a gente não precisa de intermediário não precisa aclamar para santo nenhum a ligação é direta o véu do tempo se rasgou de alto a baixo agora nós temos o direito de entrar no santo do santo e falar com ele direto glória seja dada ao nome do Senhor ó tu que ouves as orações você sabia que hoje no mundo tem gente que paga caro para ser ouvido o que que eu trabalho no psicólogo? psicólogo nada mais é do que ele ganha dinheiro para quê? para ouvir as pessoas você era psicóloga que beleza pronto trabalho do psicólogo elementar psicólogo ele não tem soluções prontas ele vai dando insights dando caminho no meio da conversa ele vai se você pensasse dessa forma que tal? que tal se você olhasse por esse caminho? quem acaba curando se curando é a própria pessoa o psicólogo é um profissional e falo isso com todo respeito não é? que ganha para ouvir alguém eu já procurei já conversei com pessoas assim pastor eu faço terapia o que é que eu faço? porque é bom demais eu vou lá e fico conversando 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 e aí a pessoa me dá insights me dá caminhos me dá alternativas vai adotando vai fazendo a observação e a própria pessoa o trabalho do psicólogo a grosso modo falando eu não sou psicólogo o próprio caminho é a pessoa ser conduzida para ela mesmo ir saindo daquele túnel o psicólogo só vai orientando dando norte John Bunia diz que a melhor parte da oração não é aquela que você fala a melhor parte da oração é quando Deus fala com você essa é a melhor parte não desprezando trabalhos dos psicólogos que merecem o meu respeito se eu pudesse se eu pudesse fazer um curso hoje eu faria o curso de psicologia eu fiz o curso de direito hoje não tem mais tempo tempo tem eu não tenho vergonha na cara mesmo de ir estudar essa é a verdade tempo a gente acha eu tenho preguiça mesmo muita atividade muita coisa e tal mas se eu pudesse fazer um curso de psicologia ele é importantíssimo uma atividade pastoral muito muito interessante e é importante o trabalho do psicólogo às vezes é importante o trabalho de um psiquiatra que trabalha em conjunto com o psicólogo a diferença do psiquiatra do psicólogo me corrija se eu estiver errado é que o psiquiatra só pode receitar remédio o psicólogo não pode o psicólogo não tem ele não pode receitar remédio tem hora que você tem que ir no psicólogo e tem hora quando a coisa fica ruim mesmo o psicólogo diz ó meu filho além disso aqui você vai tomar um remedinho para segurar a onda essa tampa essa chaleira está fervendo demais aí vamos esfriar um pouco não é não tem nenhum demérito nisso não às vezes é uma falta de compensação química orgânica que existe no nosso organismo alguma carência que existe não é e tem doença tem doença que é doença da alma mesmo a alma pode ficar doente enferma você precisa tratar não é você não trata a alma com remédio mas você compensa isso então isso não há nenhum demérito nisso não há nenhum nenhum erro nisso agora deixa eu te falar Deus Deus está pronto para te ouvir 24 horas por dia John Bunyan disse assim as melhores orações contém mais gemidos do que palavras às vezes você não tem nada você não consegue a angústia é tão grande que você não consegue nem achar palavras não tem palavras falta palavra quantas vezes eu dobrei o meu joelho e fiquei lá só de joelho aqui assim meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus oh Deus Jesus tem misericórdia me ajuda meu Deus meu Deus aí levanta oh meu Deus ah Senhor e você fica ali tem hora que você não tem força nem para isso a única coisa que você consegue fazer é gemer tem um hino que a gente canta lá no Rio de Janeiro que é assim de reteté né a prova está doendo Jesus me dá a minha vitória Jesus tem hora que a prova dói você não acha nada você fica gemendo mas sabe o que acontece o Espírito Santo está naquele ambiente ele pega esse meu Deus e aquilo que você não consegue traduzir com palavras é o maior de todos os psicólogos com todo respeito doutora ele pega nossa o teu gemendo ele conhece o teu coração sabe o que você precisa e ele leva até a presença de Deus e a Bíblia diz que é aquele que intercede por nós diante de Deus Jesus Cristo ele pega aquilo e interpreta aquele vaso está falando isso, 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 isso ele não está conseguindo falar mas é assim e Jesus que é o nosso advogado diante de Deus Deus Pai, Filho e Espírito Santo ele interpreta aquilo a Bíblia diz que ele interpreta os nossos gemidos inexprimíveis e aquele que intercede por nós e que nunca perdeu uma causa e que nunca perdeu uma batalha envia o socorro do alto dos céus tem hora que a gente fica assim eu levo meus olhos para o mundo onde é que me vem o socorro você já ficou alguma vez assim olhando onde é que vem meu Deus e agora onde é que eu saio dessa sinuca de bico como é que eu faço o apóstolo Paulo diz muitas vezes eu fui provado e fiquei muitas noites em vigília vigília não é essas vigílias boas que nós temos não de orar a Deus buscar fazer reteté não vigília é você não conseguir dormir ficar a noite todinha acordado quem já passou por alguma vez na sua vida assim a prova do mesmo uma aflição uma angústia que você perdeu a noite de sonho e ficou a noite todinha acordado não conseguiu dormir eu sou o primeiro tem mais alguém aqui? levanta a mão e bem alto bem alto agora diga para alguém que está do seu lado que não levantou a mão fica tranquilo irmão vai chegar a sua vez fica tranquilo para você ser normal vai chegar a sua vez isso aí é normal para você ficar ser um crente normal vai chegar glória seja dada ao nome do Senhor mas a gente tem um Deus que nos ouve mesmo quando a gente não exprime com palavras ele entende o clamor da nossa alma Jeremias capítulo 23 versículo 3 exclama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Salmo 50 versículo 14 e 15 diz oferece a Deus sacrifício de louvor e paga altíssimos teus votos e invoca-me no dia da angústia eu te livraré e tua glorificará aleluia oh Deus tu que ouve as minhas orações aleluia aleluia segunda coisa versículo 3 prevalece a iniquidade contra mim mas tu perdoa as nossas transgressões tu perdoas as nossas transgressões diga tu perdoa as nossas transgressões sabe por que a gente deve ser grato a Deus porque Deus perdoa as nossas transgressões a Bíblia diz assim no Salmo 103 que eu já acabei de citar aqui ele sabe a nossa estrutura conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó ele sabe até onde é que a gente pode aliás vamos lá Salmo 103 deixa eu citar um versículo aqui só de passagem vai para a Bíblia Salmo 103 o versículo 9 e o versículo 10 Salmo de número 103 versículo 9 e o versículo de número 10 Salmo 103 versículo 9 versículo 10 aí tem quatro nãos se eu fosse dar um título a uma palavra dessa os quatro nãos de Deus são quatro coisas que Deus tem o direito de fazer ele tem legalidade e legitimidade ele poderia e deveria fazer mas ele não faz primeiro versículo 9 não repreenderá perpetuamente a repreensão o castigo a aprovação de Deus sobre a nossa Bíblia porque às vezes tem dois tipos de aprovação aquelas que a gente alcança para ser provado como o ouro é provado do fogo para provar na fé e tem aquela que a gente passa por ela porque a culpa é nossa mesmo acho que foi ontem que eu postei alguma coisa assim que dizia mais ou menos isso tem gente que quer plantar capim e quer colher maçã se você planta capim você vai colher capim a lei da semeadura é infalível o meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje o que determina o meu futuro é o que eu estou fazendo aqui agora eu já olha meus irmãos quantas vezes já não aconteceu comigo quantas vezes Deus me dá uma bênção assim e quando eu estou lá no auge da bênção curtindo ela aí o Espírito Santo diz você está recebendo a colheita daquela oração que você fez há 10, 15, 20 anos atrás muitas vezes aliás todas as vezes que eu já recebi alguma coisa de Deus o Espírito Santo sempre me lembra isso aqui é fruto daquela semeadura e a melhor coisa que existe no mundo é semear semear em solo fértil solo fértil aí o pastor é um solo fértil aí se plantar meu filho não tem conversa não colhe mesmo Deus o camarada chegou pedindo pastor eu queria eu queria fazer uma semeadura na sua vida falei não, não, não irmão não precisa não entrega para Deus tal aí eu tinha essa mania aí depois um dia eu ouvi um homem de Deus que dizia exatamente o contrário disse não peraí as pessoas só querem plantar em você porque você é solo fértil se você fosse um solo emprestado ninguém ia plantar em você aí eu comecei a entender então hoje quando alguém me procura pastor eu quero plantar na sua vida pode dar mesmo pode dar estou recebendo eu sou terreno bom aqui se plantar colhe fica tranquilo quero dizer para você que se você plantar nessa igreja aqui você vai colher fica tranquilo aqui é solo bom solo fértil solo que está muito fruto louvado e exaltado seja o nome do Senhor já disse um camarada chegou perto de mim assim um pastor um homem de Deus o Mike Muldock me procurou olhou assim para mim pastor que gravata bonita eu falei tirei estou na hora sou boa solo bom daquele plantar e colher está aqui agora mesmo é aqui ele achou bonita a gravata tudo que eu recebi de Deus até hoje foi resultado de semeadura tudo que eu recebi de Deus foi resultado de semeadura Deus nunca repreende perpétuamente segundo nem conserva para sempre a sua ira Deus fica irado de vez em quando viu de vez em quando mas ele a ira dele passa logo é que nem um pai que ama terceiro ele não nos tratou segundo os nossos pecados ah se ele fosse tratar onde é que nós estava agora ele podia repreender ele podia se irar mas ele diz eu não vou fazer isso porque eu amo você eu te trato como foi nem nos distribuiu segundo as nossas iniquidades versículo 4 bem-aventurado aquele a quem tu escolhes diga assim para alguém que está do seu lado você é um escolhido de Deus diga assim você está nesse lugar porque Deus te escolheu é por isso que você tem que ser grato a Deus Deus te escolheu o salmo 100 diz assim celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servia ao Senhor com alegria apresentai-vos a Ele com saber que o Senhor é Deus foi Ele não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto João capítulo 15 versículo 3 diz não fosse vós que escolheste a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e tenham fruto o vosso fruto permanece a forma de tudo que você pedir meu Pai e meu nome eu vou conceder a você você escolheu de Deus antes de você escolher Deus já tinha te escolhido e atenção isso aqui não tem nada a ver com predestinação não estou falando de predestinação não camarada um desses que discutiu sobre predestinação comigo foi irmão eu sou predestinado eu sou predestinado eu sou estou debaixo da benção em Cristo irmão eu sou predestinado sou indicado sou nomeado em Cristo em Cristo eu sou isso tudo agora fora de Cristo não tem conversa em Cristo eu sou indicado nomeado designado predestinado sou feito antes da fundação do mundo filho de Deus em Cristo se eu estiver em Cristo nós estamos tudo debaixo disso aí agora fora de Cristo nada agora em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de benção espiritual toda sorte em Cristo só em Cristo tudo tudo em Cristo em Cristo em Cristo você é abençoado você está liberto você é lavado remido com o sangue de Jesus em Cristo você é justificado em Cristo você é santificado você é espalhido antes da fundação do mundo em Cristo em Cristo tudo fora de Cristo nada diga assim em Cristo tudo fora de Cristo nada eu não sei para a sua mulher seus camaradas fazem uns cavalo de batalha com esse negócio de doutrina e predestância é fácil entender gente em Cristo nós somos tudo isso aí agora fora de Cristo parou não adianta você ir para fora do mundo vou ficar por conta do capeta aqui porque eu já estou predestinado não vai nessa não meu irmão vai acordar no seio do chacrinha em Cristo tudo bem fora de Cristo nada glória a Deus não foi vós que me escolhesse foi eu que escolhi vocês escolhi e dei um nome nomeação não adianta não adianta você só ser escolhido tem que ser nomeado direito administrativo mostra isso nomeado depois é designado foi demitido não foi exonerado você foi nomeado você tem nome pode ninguém te considerar Deus te deu um nome ó quer ver vou te dar algumas designações embaixador do reino de Deus filho de Deus participante da natureza divina herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo você foi feito rei e sacerdote a Bíblia diz que você é vencedor mais que vencedor plenipotencial sabe o que é mais que vencedor em Cristo você é feito mais que vencedor sabe o que é mais que vencedor é aquele cara que sabe que vai entrar na peleja e vai ganhar ele sabe que vai tinha um time de futebol time de basquetebol chamado Harlem Globetters eles ainda existem hoje eles ficaram tão bons lá nos Estados Unidos que não conseguia ninguém conseguia ganhar deles aí foi precisa a liga tirar eles não vai jogar mas não não dá mais não todo mundo sabe que vocês vão ganhar então as camaradas disputavam para saber quem era o segundo é que nem o Flamengo lá no Rio de Janeiro o Vasco é sempre vício a gente já sabe e o pior que eu estava conversando com o Léo Moura só abrir um parêntese aqui uma fofoquinha básica conversando com o Léo Moura Léo Moura já jogou nos quatro times é nosso irmão que você disse passou é uma coisa mais estranha do mundo porque quando a gente vai jogar quando a gente estava do lado de lá passou era a coisa mais horrível do mundo a gente ficava com medo gente é o Flamengo nossa que tribulação não vai dar certo psicologicamente eles já já entravam derrotados é por isso que perde pois o Harlem Globetters chegou um momento que o mais que eles podem fazer agora são shows de apresentação eles fazem espetáculo eles não podem disputar mais de partida porque todo mundo já sabe que ele vai ganhar a Bíblia diz assim que em Cristo nós não somos vencedores nós somos mais do que vencedores está na luta irmão está na peleja está na guerra fica tranquilo se você ficar firme Deus garante a vitória você vai chegar do outro lado com a vitória não tem conversa está decretado você tem nome glória a Deus Deus assim o salmista ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não vou ter medo de nada eu queria saber quem é que sabe onde é que é o vale da sombra da morte aqui a localização geográfica desse vale na Bíblia me acha para mim onde é que onde é que ele fica onde é que é passou fica em Israel na Síria no Egito onde é que é no Brasil a Bíblia fala do vale da sombra da morte não tem localização quem já passou por lá alguma vez levanta a mão bem alto eu já passei algumas vezes a Lídia Moisés passou por esse vale ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não vou ter medo de nada o Senhor está comigo sabe qual é a grande diferença é que crente não se prosta e não se acaba no vale da sombra da morte ele vai se arrastando mas diz vou continuar andando não estou vendo nada não estou enxergando nada a morte está me assombrando mas eu vou atravessar do outro lado louvado e exaltado seja o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo crente não morre de véspera não irmão crente só morre quando Deus quer ah mas Jesus tem poder ressuscitado não esquece que depois Lázaro morreu de novo e está sepultado mas enquanto Deus não cumpriu o desígnio dele na sua vida fique tranquilo você não vai morrer de véspera não Deus desce camarada vem falar comigo pastor só tem que andar com segurança Rio de Janeiro é muito perigoso segurança para que? segurança para que? se o senhor não guardar a cidade então vigia a gente dela lá no Rio de Janeiro os seguranças que dá o serviço para o cara não é? que segurança minha segurança é o senhor dos exércitos louvado e exaltado seja o nome de Jesus eu ando por aquelas comunidades do Rio de Janeiro sem medo nenhum tranquilo sábado agora eu fui na comunidade nem falei para Marvy agora eu vou falar quando eu entrei lá o João Reinaldo entrando errado eu falei João não estava errado mas não estava sendo guiado pelo GPS foi muito o GPS não sei daqui a pouco quando eu vi estava no meio lá da favela da pedreira comunidade da pedreira é um lugar horroroso faz parte do complexo do alemão eu cheguei os camaradas eu abri a porta e disse pai do senhor pai do senhor eu sou pastor da Assembleia de Deus vocês fazem favor de me mostrar onde é que é a Assembleia de Deus que eu estou atrasado para fazer um casamento e vocês estão me atrapalhando aqui ô pastor limpeza 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 pode sair pastor pode deixar que eu vou seguir o senhor vamos acompanhar o senhor foi fazendo segurança para mim crente não morre de véspera aliás no Rio de Janeiro o povo mais respeitado que tem nas comunidades são as igrejas os crentes os crentes o governador agora o governador pesão falou comigo pastor quando nós fizemos a tomada lá do complexo do alemão na primeira vez nós tínhamos um problema sério lá porque depois que fez a retomada que deu espalhou os vagabundos foi para o outro lado aquela coisa toda aí nós tínhamos que entrar com a obra social eu tinha que ir lá mas como é que eu podia ir lá armado até os dentes eu mesmo tinha dito que os vagabundos tinham saído de lá e dizia agora como é que eu faço não bota uma uma roupa bota aquele colete a prova de bala disse eu não posso fazer isso como é que eu vou fazer aí ele chamou o líder da comunidade um dos líderes do complexo alemão é um complexo de comunidades de bairros e chamou o líder lá como é que eu faço rapaz ele diz é meu senhor está correndo isso disse não mas eu tenho uma solução para o senhor procura um pastor aqui se o senhor falar com esse pastor e dê o nome do pastor que é um obreiro lá de Madureira disse pastor se eu entrar lá ninguém vai tocar no senhor aqui ele entrou isso é fato real ele entrou no complexo do alemão pela mão do pastor passava no meio dos vagabundos isso aí é vagabundo o senhor está pensando que saiu todo mundo aqui isso aqui é bandido perigoso mas quando passava que o pastor passava ó vagabundo nós somos o povo mais respeitado tendo as comunidades lá se é um povo que eles não toquem é crente um dia desse saiu até uma reportagem lá no Rio de Janeiro os macumbeiros batendo metendo a boca na gente as macumbas estão acabando no Rio de Janeiro está acabando mesmo vocês estão ensinando os crentes aí foram entrevistar um vagabundo o chefe da macumba um chefe do tráfico um cara perigosíssimo lá do Marcinho VP já está no quito dos infernos já não aceitou Jesus mas a mãe dele é diaconisa da nossa igreja aí foram entrevistar ele aí disse ô rapaz nós estamos sabendo aqui e tal fizeram uma entrevista com ele jornalista sabe onde é que estão essas camadas aí foram lá entrevistar e deu uma entrevista lá nas ocultas disse por que vocês estão perseguindo que ele disse não o negócio é o seguinte é porque macumbeiro só traz coisa ruim para nós aqui quando o macumbeiro faz os trabalhos ele fica tudo ruim e os crentes só traz coisa boa para a gente aí ele fica dizendo que é nós que fica perseguindo eles nós nunca acabamos não vai lá camarada vem um dia desse com aquela muamba toda para quebrar lá na igreja eu falei não senhor pode levar isso tudo para sua casa quebra você sozinho vai quebrar isso vou quebrar isso aqui esse cara vai me prender aqui rapaz ele está louco junta essa muamba toda leva para sua casa e quebra passou o motor com medo de quebrar ele disse vai lá em nome do pai e do filho e do espírito não vai acontecer nada lá não rapaz dobra o gelo ele me pôs as mãos está pronto rapaz vai embora ele juntou aquela muamba toda foi lá e quebrou sei lá o que ele fez com aquilo o diabo não toca em você você tem a marca do sangue do sangue de Jesus Cristo a bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus é você sabe o que significa isso para o diabo tocar na minha vida ele precisa passar por cima de Cristo e depois se ele der conta de passar por cima de Cristo ele vai ter que enfrentar o Deus pai e ele não vai dar conta porque Jesus já venceu ele no madeiro da cruz nós somos mais do que vencedores é isso essa é a nossa confiança terminar terminando diga assim a quem Deus escolhe Deus abençoa olha o que ele disse para Abraão Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa dos teus e vai para um lugar para onde senhor entra no caminho que eu vou te mostrar agora só tem um negócio Abraão nessa caminhada que eu vou mandar você fazer eu não vou dizer o endereço porque muitas vezes se Deus der o endereço para nós a gente desiste antes de sair a gente nem sai faz que nem Eli Jesus me mata aqui mesmo eu não sou melhor do que os meus todo mundo já negou o senhor só ficou eu então às vezes Deus bota você numa caminhada e diz começa a caminhar lá no meio do caminho eu vou te mostrando o endereço e a melhor coisa é você ser guiado pelo Espírito Santo lá no meio do caminho ele diz vai para frente dá uma rezinha depois vira a direita vira a esquerda para levanta caminha senta espera o livramento ataca pela frente não agora vai por trás é isso louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus disse assim Abraão eu vou te mostrar o caminho agora deixa eu dizer uma coisa fique tranquilo nessa sua caminhada porque todos aqueles que te abençoarem eu vou abençoar e todos aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar crente não precisa ter medo de nada ó, mandinga não pega em crente macumba não pega em crente malhado não pega em crente nada disso pega em você porque todos aqueles que te abençoarem eu vou abençoar e todos aqueles que amaldiçoarem Deus vai cuidar deles glória a Deus nós estamos debaixo da bênção irmão diga para alguém que está ao seu lado irmão quem te abençoar vai ser abençoado e quem te amaldiçoar fica tranquilo quem vai tratar dele é Deus você não precisa nem orar não precisa nem pedir nem subir monte olha a luz na vitória fica tranquilo é esse sentido que literalmente diz aquele adagio popular o feitiço volta contra o feiticeiro não existe encantamento contra Israel não tem mal olhado contra você não tem mandinga não tem nada você é escolhido por Deus versículo 8 e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde o que quer dizer isso pastor a alegria do crente é duradoura dia desse eu estava atendendo um telefone tem um programa que eu fazia lá na igreja lá na rádio que a gente tem lá no Rio de Janeiro então fazia um atendimento pastoral assim dez horas da noite ficar atendendo o povo orando o povo e e aí um dia ligou uma irmã vai te ver o pastor pode se ouvir tudo bem só vitória graças a Deus estou na bênção é mesmo estou alegre feliz com Jesus aí cantou feliz com Jesus a minha alma só vive a cantar minha alma minha vida não é mais aquela porque estou no meu lar e eu cantando do lado de cá e vi uma aquela coisa de crente aquela farofa assim que o negócio está certo e com aquela alegria aí daqui a pouco ela disse ô pastor espera um pouquinho espera um pouquinho e eu falando e ela no telefone ele disse irmão mas espera aí vai lá tem muita gente para atender não não pastor espera um pouquinho só um pouquinho que eu vou falar com o senhor já aí eu fiquei esperando eu falei irmão será que essa pessoa é doida eu fiquei olhando assim irmãos então nós estamos aqui onze e meia da noite meus irmãos onze e trinta horário e tal daqui a pouco ela voltou pastor agora sim graças a Deus só vitória eu disse irmão o que foi que aconteceu disse não pastor está tendo um tiroteio aqui na comunidade o pau está quebrando aqui aí eu entrei para debaixo da cama aqui pastor para terminar e falar com o senhor eu falei irmão o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder irmão não fala isso não irmão em nome de Jesus o que está acontecendo aí pastor está comendo o tiro aqui para todo lado mas eu não podia perder porque eu estou alegre com Jesus eu fui falar e eu não tenho que a pessoa da tarde disse eu estou debaixo da cama pastor eu falei mano do céu aí eu falei gente um intervalinho aí eu fui beber uma água falei Jesus tem misericórdia não deixa acontecer nada com essa irmã que ela estava falando comigo na hora feliz da vida crente está passando a maior luta a maior tribulação mas a alegria do Espírito Santo está na vida dele não tem nada que tire a alegria de um crente a nossa alegria é completa Jesus disse assim se guardados os meus mandamentos permanece o meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneça no seu amor tenho-vos dito isto diga comigo isso tenho-vos dito isto digam para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa última texto desta noite Abacuque capítulo 3 versículo 17 e o versículo 19 Abacuque capítulo 3 versículo 17 e o versículo 19 os que já encontraram digam amém diz assim ainda que a figueira não floresce nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta os campos não produzam matimento as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas nos currais não haja gado deu tudo errado se olhar para um crente assim vai dizer isso ainda é crente isso é derrotado perdeu tudo plantou e não floresceu o fruto da vide falhou o produto da oliveira também falhou os campos não produziu mantimento as ovelhas as pouquinhas ovelhas que tinha lá sumiu foi arrebatada alguém chegou lá e roubou levou tudo embora nos currais um pouquinho não tem gado mas acabou acabou tudo o que eu vou fazer ser crente quando tem ovelha lá no pasto mantimento suprimento aí não é difícil ficar alegre assim não é difícil mas essa alegria é uma alegria circunstancial e efêmera não é dessa alegria que eu estou falando eu estou falando uma alegria produzida pela ação do Espírito Santo pela ação da palavra de Deus o profeta do avivamento para mim é isso aqui isso aqui para mim é isso aqui está dando tudo errado ele diz o que sobrou faltou tudo no plano material mas no plano espiritual eu tenho tudo que eu preciso todavia eu me alegrarei no Senhor e eu vou parar em a voz da minha salvação levante a sua mão para o céu e diga assim todavia eu me alegrarei no Senhor diga no Senhor no Senhor no Senhor no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação com a sua mão levantada ainda diz assim Deus o meu Deus o Senhor meu Deus é a minha força é a minha força a minha força não está nos bens materiais diga a minha força não está nos bens materiais a minha força não está naquilo que é bem a minha força está no Senhor não está naquilo que é bem não está naquilo que é bem não está naquilo que é bem glória a Deus glória a Deus e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas em outra versão diz me fará andar de cabeça erguida aleluia aleluia versículo 9 diz tu virás a terra visitas a terra e a refresca tu enriqueces grandemente com o rio de Deus diga rio de Deus que está cheio de água diga assim o rio de Deus nunca seca o rio de Deus está cheio de água salmo 46 diz Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente na hora da angústia e lá no versículo 4 diz assim há um rio há um rio cujas correntes desse rio alegra uma cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela sabe que rio é esse? é aquele rio que Jesus falou lá para a mulher samaritana ei mulher você não sabe com quem você está falando se você falasse com quem você está falando você pediria e ele te daria água viva esse rio que brota do trono de Deus é o Espírito Santo aleluia o Espírito Santo é este rio que alegra a cidade de Deus é esse rio que está sempre cheio de água existe um rio que emana do Senhor há uma fonte que limpa o pecador ó vinde as águas pra sede saciar ó vinde ao rio que jamais secará quem conhece esse rino quem lembra dele é coisa de 1900 e antigamente esse rio que brota do trono de Deus está aqui para inundar a tua alma de alegria vamos colocar em pé nesse momento seja grato a Deus mesmo diante das dificuldades seja grato a Deus pelas pessoas que te ajudam ou que te ajudaram você chegou até aqui porque alguém estendeu a sua mão em algum momento da sua vida seja grato a Deus não somente pelas conquistas as grandes mas pelas pequenas seja grato a Deus pelas provas elas se fizeram chegar aqui seja grato a Deus e saiba honrar aqueles que estão ao seu lado não se esqueça dos benefícios daqueles que fizeram com você uma pessoa que é grata tem um olhar de fé e de esperança uma pessoa grata é uma pessoa feliz e possui humildade de coração uma pessoa grata sempre divide o que possui não é egoísta uma pessoa grata sabe o valor de ajudar as outras ore pelo seu pastor ser pastor não é fácil é uma das tarefas mais espiosas que existe no mundo é o trabalho de ser pastor aliás eu estou me lembrando de uma história aqui coisas da assembleia de Deus é um conto é uma ilustração um burro empacou numa cidadezinha do interior e na rua principal da cidade e todo mundo passava ali e o dono tentou empurrar esse burro e o burro empacou deitou no chão e ninguém conseguiu levantar esse burro aí o camarada ia passando assim e o camarada chuchando machucando o burro e não vai dar não aí alguém falou assim rapaz você não pode fazer isso aí não meio ambiente vai vir aí vai dar problema com você aí disse então vamos fazer o seguinte vamos chamar vamos chamar o delegado chamaram o delegado o delegado olhou assim turma olhou assim e disse sair não é para mim não eu não sei não eu tenho muita autoridade para lidar com gente eu mando mas burro não tem compreender não vou não estou saindo não chama outra pessoa aí foram lá e chamaram e chamaram um padre o padre olhou assim cidadezinha pequena disse não é para mim também não aí disse rapaz quem vai tirar esse burro daqui a vida tem que continuar aí foram disse então só tem um jeito vamos chamar o juiz chamou o juiz o juiz chegou e disse o mais que eu posso fazer é dar uma sentença aqui uma decisão aqui para mandar arrancar o burro agora eu arrancar eu que não vou botar a mão nisso não e ficou aquele jogo de empurra disse está naquele jogo de empurra aí vem a radiozinha local da cidade aí já vem um repórter querendo saber gente o burro empacou empacou o burro aquela coisa aquela peleja toda e o delegado já veio e disse que não dá para tirar aí o padre já veio e também dá o juiz também veio e disse que não dá para tirar nisso que ele está falando assim vem vindo um crente um obreiro a biblinha da Assembleia de Deus aí vem vindo na madureira andando aí olhou e disse o que está acontecendo aqui se todo mundo parado ali a cidade já chamou a atenção e disse não é porque o burro empacou aí o dono não consegue tirar e se não vai ter que sacrificar o animal porque ninguém consegue ter esse burro daí o bicho empacou que não sai e está relinchando aí virado numa ferna aí o pastor disse espera aí é esse o problema é então chegou assim foi lá perto na orelha do burro o burro olhou de novo o burro mostra o presidente aí falou de novo deu mais uma que riu mesmo aí quando ele falou a terceira vez o burro levantou e vazou vou pedir licença ao pastor para aplicar vou tirar a simbleta vou botar a voz da verdade você está pensando o que é fácil ser pastor aí a imprensa foi toda para cima do camarada disse não que não queria saber que fenômeno é esse o delegado não tirou o juiz não tirou o padre não tirou ninguém deu conta de tirar esse burro isso é coisa chamou assim o breininho vem vindo com a biblinha quem é o senhor eu sou o pastor aqui da voz da verdade aqui da cidade é mesmo é sou disse nós queremos saber o que que o senhor falou para esse burro disse eu falei coisa mais simples do mundo eu cheguei perto dele e falei assim eu sou eu sou crente da igreja a voz da verdade e começou a rir segundo lugar eu sou pastor da igreja a voz da verdade o burro que é que é que é que riu ele disse levantou e disse e eu participei da reunião do ministério ontem e eu fui tirado para outro lugar e é você que vai ficar no meu lugar o burro levantou e vazou está pensando que é fácil ser pastor vem ficar no nosso lugar que você vai ver o que é bom para todos só com oração mesmo é que nos sustenta e nos segura pastor você já viu que pastor morre tudo do coração quando morre do coração fica a maioria dos pastor morre de noite pastor morre tudo de noite de madrugada porque quando termina o culto aí ele vai ouvir os irmãos e já dizia o pastor Paulo E. Macalão que o difícil não é ser crente o difícil é aturar os irmãos não é fácil tem uns camaradas aqui não graças a Deus não é o caso não é madureira eu estou aproveitando para desabafar tem que desabafar a doutora só está aqui para me ajudar tem uns caras lá em madureira que quando eles vêm para lá falar comigo eu vejo o diabo no olho deles satanás está ali o demônio está ali eu tenho certeza que está ali mas não tem conversa depois que eu preguei uma mensagem me esforcei orei abençoei o cara vem lá para me procurar parece que eu queria uma palavrinha com o irmão eu olho assim e o diabo está nele aí eu vou para cá vou ouvir o cara o cara está com o coração cheio de lata de lixo pega aquela lata de lixo joga em cima de mim eu sou ser humano eu não sou um robô eu tenho sentimento eu pego aquele lixo e internalizo ele todinho psicólogo a senhora é psicóloga sabe disso de vez em quando o psicólogo precisa conversar com outro psicólogo tem que procurar um colega de trabalho e não fica doida é a senhora sabe disso é isso você tem Jesus mas o profissional ele tem essa ele tem isso ele tem que procurar um outro colega para conversar não é isso tem um nome que dá na psicologia não é você tem Jesus graças a Deus por isso não é é isso é isso então o camarada vem vai embora aí a marvinha está lá me esperando lá em casa lá no carro me esperando mulher não tem culpa porque o ministério é da gente não é da mulher a mulher ajuda a compartilhar mas é da gente a gente fica até meia noite uma hora da manhã atendendo aqueles crentes casca de ferida tem uns crentes casca de ferida irmão tem uns caras chatos irmão todo dia tem um assunto para falar quem vai falar com o senhor a gente já sabe até o que ele vai falar estou falando em madureira estou me confessando aí esses casca de ferida vai embora aí vai uma hora da manhã a mulher está lá sentada lá a marvinha está sentada lá no banco esperando aí eu já estou nervoso diz vamos embora ela está com a cara ruim eu sei que está quem é que aguenta o culto terminou nove horas nove e meia ela está até uma hora da manhã sentada lá esperando aí eu entro assim diz entro dentro do carro vejo que ela não está bem o que foi? não foi nada está tudo bem não, mas você está com a boca com a cara fechada não, não está tudo normal não, mas você não está bem não não, eu estou bem está tudo tranquilo tranquilo não tem quatro horas que ela ficou lá aí vai camarada aí já daqui a pouco a gente no meio do caminho diz é não adianta você não entende meu ministério não adianta você não vai me entender nunca eu tenho uma chamada de Deus você não entende você não respeita na luta estou na luta na tribulação aí a mulher que não tem nada com isso a gente pega aquela lata de lixo que pegou e joga todas as costas delas aí quando chega em casa o que é que a gente vai fazer antes de dormir meu bem traz um prato de comida eu quero comer muito eu quero comer muito eu vou comer muito eu vou comer muito 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 é por isso que o pastor é tudo gordão da Assembleia de Deus que come demais a fuga vai para o prato de comida come 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 depois que fica come às vezes a gente dorme com o prato na mão assim você chega a dormir com o prato na mão aí chega de madrugada não tem conversa comeu coisa ruim leitoa feijoada o que sobrou lá faz sonhar com o satanás puxando o chapete não é a jararaca querendo te pegar não é o demônio querendo te pegar é a noite toda essa luta essa tripulação isso é vida de pastor sonhando com aqueles trens ruins às vezes quando dá conta de acordar acorda mas às vezes não dá às vezes o coração não aguenta pum morreu morre morre irmão vai embora morreu 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 aí traz o corpo para dentro da igreja aí chega assim aí vem aquelas irmãs beatinhas assim aqueles irmãos santinhas assim irmão tem coisa pior do que a pessoa não tem o que falar em funeral e quer falar irmão quando não puder fica com a boca fechada mas que coisa só vê o corpo desse homem que coisa foi um santo homem de Deus um santo homem de Deus era um conselheiro era conselheiro ouvia eu ria que coisa está dormindo que nem anjo parece que ele ele morreu sorrindo está tão bonito irmão pelo amor de Deus vamos parar de hipocrisia não tem defunto bonito gente não tem defunto bonito todo defunto é feio pelo amor de Deus ele morreu sorrindo não morreu sorrindo não mas que ele sentiu dor na hora aí morreu não tem isso gente é coisa e tal quando dá conta de sobreviver depois de tanta luta e tanta tribulação estou falando que passou não é fácil você entendeu quando dá conta de sobreviver às vezes consegue sobreviver mas vem com um acidente vascular cerebral um AVC fica torto aí eu não digo amanhã se torto não tem medo aí vem para a igreja oh Jesus sem Jesus tem poder oh como é que está o amor não olha para mim pastor a maioria morre tudo o coração de noite e quando morre tem um acidente desse por isso pastor José Luiz a gente tem que se cuidar que se é uma coisa pastor José Luiz e obreiros dessa igreja se é uma coisa que nunca vai acabar é um negócio chamado igreja isso aqui nunca acaba isso aqui nunca acaba isso aqui não acaba nunca quem acaba é a gente a obra continua foi Jesus que disse as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja isso aqui nunca termina igreja vai sempre existir estou 50 anos ouvindo falar disso não é? então a gente é que tem que procurar se cuidar e se valorizar e a igreja procurar entender orar abençoar ajudar o seu pastor eu tenho uma velhinha lá na igreja chamada Otília a Otília é a coisa mais engraçada do mundo é a crente mais antiga tem 88 anos de vida pensa numa velhinha canela ela sabe tudo na igreja aí de vez em quando o camarada vem me procurar gente que não é da família aqui vem de vez em quando pessoa que passa por aqui vem para pedir uma coisa pegar uma coisa esse tipo de gente aí vem falar comigo aí quando vem ela vem e entra no meio assim diz ô o que é que é? irmã lá não deixa ninguém falar comigo a Marvi não precisa nem estar lá o que é que o senhor quer falar? quer falar o que com o pastor? não, eu queria falar com o pastor o pastor não está aqui não eu estou atrás dela senhor Otília o que é que eu sou aqui? fica quieto o senhor agora não é nada deixa eu estar aqui comigo o que é que o senhor quer? é porque você não pode deixar que eu vou atender o seu caso leva para cá leva para lá é um muro de proteção a mim é um muro de proteção faz trabalho de cinquenta de água um muro de proteção me protege me cuida cuida da Marvi não é? nós que somos pastores precisamos disso de gente que esteja do lado da gente às vezes nos cobrindo para que a gente possa ter vida longa sabe por que eu estou aqui hoje? que Jesus já colocou a igreja lá de Madureira no piloto automático depois que chega um ponto ela vai no piloto automático quando eu chegar lá eu às vezes fico até frustrado quando eu chego lá como é que foi o culto? passou foi uma benção Jesus salvou curou batizou eu fico até com ciúfo peraí meu irmão quando eu estou aqui não acontece tudo mas tem hora que é assim né? e a gente vai vivendo devagar e sempre ô Zé Deus te dê vida longa saúde paz prosperidade muita vitória esse é o desejo do meu coração para você você já tem uma folha de trabalho prestada a igreja de Deus aqui no Brasil não é? cuida cada dia mais da sua saúde esse povo aqui nunca vai te abandonar é gente que Deus colocou aqui para cuidar de você e você cuidar deles não é? a gente precisa de você com muita saúde com muita disposição você não é pai só das suas filhas você é pai dessa turma todinha aqui não é? você trata-os como filhos não é? então esse povo vai saber sempre reconhecer sempre orar por você e que a graça de Deus não falte sobre a sua vida e que te dê vida longa meu amigo vida longa pastor desse tipo de massa aí está em extinção no Brasil está em extinção nós somos um uma geração que está em extinção está vindo uma estação uma geração nova aí que tem que aprender com os nossos passos por onde nós já falamos que nós já tivemos escola não é? porque igreja não é nada disso que estão por aí não é esse aoê esse oba-oba não é nada disso igreja é isso aqui é ter comunhão uns com os outros ninguém aqui é perfeito nós todos aqui estamos por ser feito perfeito aqui é Jesus então vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar Deus te abençoe amém eu queria vem cá pastor esse aqui é só meu pedidinho de oração que eu não vou sair daqui sem fazer o meu minha semente é pequenininha mas eu tenho certeza que vai poder ser Deus te abençoe te guarda muita paz estou muito feliz de estar aqui Deus abençoe você gente obrigado por ter me aturado aí tá? eu te amo aleluia diga obrigado Jesus vocês passam aí para casa na benção do Senhor eu estou vivendo o melhor momento da minha vida e eu recebi esse presente de Deus que esse casal aqui hoje pastor Abner pastora Marvi e aniversariando ainda então e todos vocês pastores que vieram pastores Gilvã Rogério todos eu vou não estou vendo todo mundo todos que vieram pessoal lá de Alphaville e tudo mais meu povo e tudo mais agradeço a vocês pelo amor pelo respeito e os meus filhos sabiam que esse seria um grande presente de aniversário para mim e a minha esposa também sabia e essa comunhão não tem preço a vida não vai permitir isso para nós muitas vezes são poucas mas graças a Deus por hoje ainda temos um tempinho juntos que Deus dê saúde te abençoe cada vez mais e continue te usando como uma grande liderança desse país e a gente está à disposição para servir vamos agradecer a Deus Senhor amado te agradecemos por um culto tão fantástico e maravilhoso Deus pela palavra que recebemos pela renovação espiritual sairemos daqui transbordantes no teu espírito que é santo guarda a todos ainda tem muita coisa Deus ainda tem um feriado amanhã tem muita gente na estrada Deus guarda a todos a campos teus anjos ao redor vá com cada um para os seus lares alegres redimidos remidos cheios da tua graça e da tua misericórdia Deus despeço a todos agora em um nome de Jesus Cristo toda a igreja diga eu recebo a minha benção em nome de Jesus eu já tirei já já o que você queria ah tem bolo gente ó o bolo é em pedaço vai embrulhadinho aí você então vai se deleitar então vamos cantar um parabéns pra mim nesta data querida muito amém bom estou fazendo cinquenta e oito anos sou marido de uma só mulher trinta e sete anos de casado então eu quero chamar minha família aqui vem aqui na frente então minha esposa minhas filhas meu gênio que o Rafael está com a Lídia em algum canto por aí a Lídia não para também né a Sara meus netos onde é meus netos vem cá o David e a Keren a Keren está aqui também agradeço a Delma pela dança do balé cadê minha neta está na escolinha então agradeço a vocês cinquenta e oito anos de idade estou fazendo essa aqui me atura há quarenta anos dois de namoro um de noivado mais trinta e sete anos são quarenta anos quero a minha atura não é mais uma bênção e eu não tenho palavras para agradecer a grande serva de Deus a grande bênção e oh coisa linda e o seguinte o pastor Alessandro meu genro homem de Deus pastora Rebeca Sara que ganhou tantas almas para Jesus em Alphaville que eu tive que ungir porque eu vi que o diabo começou a trabalhar então eu falei se você não é pastora eu estou te ungindo evangelista mas tinha que ir debaixo de unção a Lídia também hoje é missionária que não é pastora mas é missionária enfim tem que ir debaixo de unção e a pastora Rita e a minha casa e eu digo hoje que se eu faltar hoje a igreja continua porque hoje a igreja tem um pessoal obreiros diáculos, presbíteros pastores que a igreja continua então a gente deixou um legado deixou algo que porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo então agradeço a todos vocês tem um bolo para todo mundo tá vai ser distribuído vocês podem ficar aqui amanhã é feriado mesmo tá bom eu despeço nós vamos ter que ir com o pastor Abner agora mas eu despeço não vou poder vou ficar só 5 minutos quem trouxe presente para mim esqueceram tem lá quando é que vocês vão trazer meu sapato é 42 meu terno é 52 ou 54 depende se for como é que fala slim 54 se não 52 a camisa 3 e a caneta mão blanca tô brincando gente tô brincando tô brincando aí gente o presente é a presença de vocês aqui despeço a todos vão em paz que vocês possam chegar em casa e possam dizer mais uma vez mais uma vez Deus abençoe está terminado em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe